E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez pra trazer aqui a série que ninguém pediu, mas que eu tava muito afim de jogar, mano. Metro 2033, galera. Esse jogo é um jogo do caralho. Eu tava muito afim de jogar esse jogo. E, cara, eu não tenho a versão Remaster Redux dele, né? Mas vamos lá, mano. Vamos dar um new game aqui, sem perder muito tempo. Sim, vamos começar de novo. Vamos lá. Normal, Hardcore, Ranger Easy ou Ranger Hardcore. Cara, vamos jogar no normal, velho. Faz muito tempo que eu não jogo essa porra. Normalmente eu jogava no Ranger, cara, que tinha menos munição, as paradas. Vou jogar mais em Stealth e tudo mais. Mas acho que eu vou jogar no normal, cara. Sinceramente, porque eu não quero ficar passando vergonha, não, morrendo. Vambora, galera. Vamos dar início aqui ao nosso jogo. Prólogo. Galera, Metro 2033... Espera aí. Eu coloquei a dublagem em russo. Porque não se joga metrô em inglês, galera. Sinto muito aí. E não tem legendas em PTBR, tá? Nesse jogo aqui, infelizmente. Senão eu botava. Basicamente, o personagem tá falando que o túnel ficou cada vez mais frio. Um tal de Miller e ele estavam próximos da superfície. Quando eles estavam subindo, eles ouviram o vento, o Ivante. Aquele huuuu do vento. Pra achar o caminho dele pelas trevas que estavam lá. Provavelmente porque tava muito escuro e a barra tava pesada. Vambora. Vambora. Nossa, a escada toda amassada, mano. Galera, eu não vou tá traduzindo os diálogos desse jogo, não, tá? Beleza. Nossa, o gráfico tá bonito, hein? O gráfico tá bem bonito, mano. Ah, vamos lá. Travou a porta. Beleza. Vamos lá. Aê. Esse é um jogo de tiro em primeira pessoa, mas ele tem uns elementos de stealth. RPG, beleza. Buscar por caixa de munição. Ah, aqui. Nossa, quanta munição, cara. E essa AK-47 aqui? Eu não vou trocar, não. O que que tem pra cá? Como eu tava falando sobre o jogo, galera. Ele é um jogo de tiro. É... Eita porra. Apaguei a luz, mano. Apaguei a luz sem querer. Como eu tava falando, ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, com elementos de RPG. E ele se passa num mundo... É... Pós-apocalíptico, né? Teve guerra nuclear no jogo. Ahn... Teve o inverno nuclear, as pessoas foram morar nos túneis embaixo da terra. Só que tá cheio de monstros na superfície. Uns morcegos, uns bichos voadores. Umas criaturas estranhas. E o oxigênio é tóxico, né? Você tem que botar a tua máscara. Vamos embora. Nossa, tá muito bonito esse jogo, galera. E o inimigo aqui em cima. Vem. Nossa. Vamos. Aê. Vou abrir. O nome do nosso personagem é... É Artyon. Artyon, que é um personagem... Dos... Da trilogia, Metro. Galera, se vocês gostarem desse jogo, eu trago a trilogia pro canal, tá? Esse é o primeiro. Nossa, mano, olha a cidade toda fudida. Esse jogo é... Cara, esse jogo é de 2000... Eu tenho que pausar isso. Galera, esse jogo é de 2010. E ele é um dos jogos mais bonitos até hoje. Deixa eu aumentar um pouco o volume. É, Ullman. Como você está? Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Eu estou em excursão. Oui,嗎? Eu sou em excursão. Abreu. Sim. 처�費. Agora. Simbora. Isso é igualado. Isso está com cara de emboscada, né? Isso está com outra cara de emboscada, assim. é o carro ali a nossa barulho mano fazendo barulho com a buzina porra tocando música ao cão velho ae como vocês estão chegando, товарищ palco? o que é que é isso? ouviu? o que é isso? tem alguma coisa vindo aí no sotaque a tibia Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! É escripitado, mano! Boa, 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 Boa! 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 Aconteceu, né? É, o mundo, a história, as pessoas enxergam por fotos, né? Não tem como você... Não tem livro para as crianças lerem nesse futuro aí, nuclear. Artem, проснулся, наконец. К нам скоро придет Hunter. У него-то всегда самая свежая новость из других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Beleza. Bom, basicamente o chefão mandou eu acordar. Ele tem novas instruções para mim. Nossa, olha o quarto, mano. Mano, olha como o gráfico desse jogo é bonito para a época que ele saiu, galera. 2010. Tá bom, peraí. Ligar a luz. Esse jogo é bonito demais para a época que ele saiu, mano. Como eu estava falando... Ah, ele tem os livrinhos aqui, pô. Evolução da espécie, Charles Robert Darwin. Olha, o cara lendo. Vambora. Não vamos demorar muito, não. É assim, mano. A vida e metrô... A vida e metrô é assim, galera. Beleza. Essa станção não tem muito tempo, se os ataques dos monstros não pararem. Nós devemos fazer algo. Agua, vamos lá. o março foi um trô leste leste por isso que já deu a ti aqui de tríos não é que tinha que descansar na vida de joel que tais alexei me знаете a desuny tini usnão o que você tem o que você vai ter um o que você vai o artyom Vambora Nossa Nossa, cheio de ferido, mano Morreram dois essa manhã Caralho, mano Beleza, tem uma Nossa, mano Tem uma espécie de criaturas mutantes No universo de metrô, galera São os The Dark Ones Os encontros com eles Ou matam as pessoas Ou deixam elas feridas Ou elas ficam loucas Tipo esse cara aqui Me abraça É, mano Eles deixam as pessoas loucas Esses Dark Ones Ih, caralho Isso é Hunter Tudo bem Muitantes não estão atingirem Vamos, открывam os escutores Beleza Olha o cara, mano O cara bateu na porta E aí, senhor E aí, maluco O cara me conhece E aí, maluco E aí, maluco E aí, maluco Caralho Eu tô sem arma Ah, tá Beleza Tá, eu posso trocar no 1, no 2, no 3 Ah, o hospital tá cheio de ferido As criaturas sentindo o cheiro de sangue Eu vou traduzir só o que foi importante, tá, galera O que der pra poder Matou Caralho Nossa, mano E aí, maluco Nossa, mano Quanto bicho, cara Acabou? Artem, com você tudo está bem Quase que eu morri Caramba, cara Que começo foda, mano Quase que isso? Que isso é branco Túnel Quando você não vê branco Eles ainda estão рядом Você acha que eles estão Você acha que eles estão Estranho É o seu оружие E outros Túnel É que eles saibam Como cras Bras 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 Ah, mano Fudeu Mais invasão Cara Que loucura, mano Esse começo Chort, chort, chort Chort, 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 chort Chort Põe Põe Melnico Melnico O que é que ele Põe Que você é De mim Eu espero Teve Artem E Põe Se nós queremos morrer, nós devemos destruir essa doença. De qualquer preço, destruir. Entendeu? O cara me deu uma missão, mano. Me mandou sobreviver a qualquer custo e descobrir de onde vem essa ameaça. Capítulo 1. O cara me mandou sobreviver, e eu me mandei. Ok. Nós temos que... Nós temos que... Proteger uma caravana. Esse é o começo da nossa jornada. O que é que esse cara tá cantando, velho? Eu consegui cartuchos militares. A qualidade desses cartuchos são melhores. Munição militar pode ser usada pra comprar armas e itens. Também pode ser trocada por munição. Ok. É escassa e preciosa. Beleza. Agora eu vou voltar a ir e me ajudar a ir novamente. O que é que eu vou voltar a ir e me ajudar a ir? Bom. Beleza. Eu posso ver... Vamos pegar... Pra não gastar luz aqui. Eu posso ver o caminho. Olha só. Olha o nosso isqueiro, galera. Que legal. É um... Get to Polis. Find a ranger named Miller. Beleza. Vai para Polis e ache um ranger chamado Miller. Descreva a situação da expedição. Consiga equipamento na estação. Beleza. Na... Na armaria. Não há senão. 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 É um homem. Não há senão. No há senão. É simão. É. Sou creva. Nigh natomiast. Boa! Peraí, vamo lá, tá muito alto aqui o som das pessoas falando, e o meu dinheiro acabou. Eu tô sem munição pra trocar. Eu tô sem munição pra trocar. Peraí, eu tenho munição pra trocar ou não tenho? Eu tenho ou não tenho, mano, que eu não sei? Eu tô sem munição pra trocar. Desculpa, deixa eu ver aqui se eu tenho. Ah, eu vi... Beleza, eu vi um dia que eu tinha. Peraí, vem aqui. Ok. Vambora. Já comprei o que eu queria. Na real, vamos trocar. Ah, já fiz o que eu queria. Vambora. A gente vai ganhar a arma aqui no... Beleza. O cara me dando bronca porque eu não tô armado. Aê, Artём. Aê, Artём. Tебе оружие нужно? Давай-ка, посмотри. Automat calibre 5.45. Sделано na Cusinex-comastu. Стреляет crиво, перекрывается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Caralho. Стреляй короткими очередями e patronov, не забудь набрать. Universальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ok, uma bateria. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Маскера de гás. Magikich. Ok, теперь всё. Ok. Хочешь попробовать свой арсенал? Прошу, мой tir. Ну и просто постарайся. Первое время особо не высовываться. Ok? Ok. 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 Маскера. Хм. Девочка. Hum, eu tô sem munição Tá, de pistola Eu preciso de uma Aê, carregamos Beleza, vambora Essa arma deve ter um recuo, mano Simbora, galera Nossa, que nem você é na fogueira, violãozinho Oh, привет, não é, como é? Beleza, vambora Vamos falar com o nosso chefe aqui, pegar a nossa missão Vamos embora, mano Vamos embora, vamos embora, que nós vamos com a Rijske Accusar um acordo com a Série E em forma de descobera-vola E esse caravan Vamos para eles, até que humanidade A mensagem Eles estão estão vivendo Vocês devem se desculparar E aqui não há tempo E túnel parece que é tranquilo Ok Artê, escuta Me, eu vejo que você está na Hunters O que você ouve, você está em um estacionado? Eu queria estar em um estacionado Mas os S.T.A.L.K.E.R.s, eles têm uma vida diferente. Eles são de natureza, até mesmo. Mas você não é assim. Então, não faça muito com os heróis, certo? Faça o caravão da Rishka e voltem-se mais rápido. Seja bem. Eles são extremamente violentos e perigosos. Eu posso acabar me tornando uma pessoa meio doida. Olha que porcão, mano. Vamos embora, mano. Vamos embora. Estou pronto. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Minha esmeralda é o principal ombro da morte na planeta. É mais um pouco mais do que a doctor que o pensamento fez. Por lugares. Você, Artyom, se inscreve aqui. Ninguém não esqueceu de nada? Tudo bem, então vamos. Ei, galera, você vai na Rishka? Tipo assim. Não se esqueça. 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 tempo forte a ir para Rishka. Mas não consegui passar, Hunter. No final, Adriano, eu refardo o Brasil. Aqui. o Archon vai desviar o caminho aqui o Archon não contou pra ninguém pra onde ele vai mano e desviou o caminho A que tá? A que tá? GANZA ведь всё метро соединяет своим кольцом E станции у неё куча Но чужаков там не любят А если через GANZU ты не можешь пройти Потому что гражданством не вышел Тогда тебе дорога лежит через красных фашистов Или через простых бандитов А эти ребята в последнее время совсем озверели Если никого рядом нет Друг другу глотки режут Что случилось, Перь? В Алексеевской застрял военный караван Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде Так что вам придётся ехать по служебному туннелю В обход Алексеевской Вот дерьмо Ненавижу этот туннель Ладно, Пётр Открывай ворота Не торчать же здесь пожизненно А чего у него такого в этом туннеле? Ну Это вроде как обычный тоннель с видом Темноватый только Я в прошлом месяце вшёл ему И не понравилось мне Совсем Поехали Поехали Блядь Голова просто раскалывается Если поможете качать Доберёмся быстрее Женя, помоги ему Нам этот тоннель поскорее бы проскочить Артём, прикрывай тыл Действие Домчим нас с Доришской в три секунды Нам убираться отсюда надо Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними Страшно И жалко их очень С кем это? С ними? Ты что? Не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое? А, Борис? Борис! Что это со мной? Что? Что со мной? Что это такое? Что? Что? Артём! Что? Если мы хотим выжить Мы должны уничтожить эту угрозу Любой сыной Мастер Борис Нинс Краснодар Борис 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 Через Асс Каплари Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano... Mataram um dos caras, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho... Caralho... Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.